Salve rapaziada, sou Vitor Chucaroli, falo diretamente da Noquímica Arena. Há poucos minutos o Corinthians conseguiu o empate com o América Mineiro aqui em Itaquera. Resultado ruim, pensando em campeonato brasileiro. O Corinthians a três pontos da zona do rebaixamento agora. Resultado bem ruim mesmo, mas poderia ser pior, né? Porque o Corinthians só conseguiu chegar o empate no último segundo, no último lance do jogo. Com o gol do Juliano, que sabe-se lá como essa bola entrou. O Corinthians tomou o gol ainda no primeiro tempo. No segundo, a expectativa era de uma melhora, né? Do Corinthians voltar melhor pra etapa final, com as alterações, com as entradas de Fábio Santos e o Roas. Mas nada mudou, muito pelo contrário. O América foi melhor que o Corinthians em grande parte do segundo tempo. Com exceção dos últimos minutos, que aí pro abafo o Corinthians se lançou pra cima do time adversário. E depois de muita pressão, de muita insistência, conseguiu o gol de empate aí. Repito, empate esse que é um resultado muito ruim pro Corinthians pensando em tabela. O Corinthians não consegue respirar. Santos perdeu, Vasco perdeu, porém o Cruzeiro ganhou. Então o Corinthians perdeu uma posição. E agora são três pontos acima da zona de rebaixamento. A partida aqui contou com muitos protestos após o apete final. Começando, claro, pelo setor das organizadas, mas indo pro estádio todo, pedindo de raça, fora todo mundo. Do Willio sendo bastante xingado aqui também. Então, ninguém está deixando a Neokimica Arena, né? Falou isso porque tem torcedores ainda aqui. Ninguém está deixando a Neokimica Arena satisfeita. Muito pelo contrário, é um clima de desespero. E eu senti um ar de desespero durante grande parte do jogo. Na reta final aqui, se olhava o rosto de cada torcedor, o semblante de preocupação, o semblante de agonia. Então, o ambiente aqui foi bem pesado hoje na Neokimica Arena. Foi bem forte. É forte no sentido de você sentir realmente a preocupação por um rebaixamento. A proximidade de uma zona de rebaixamento. Então, é isso. É difícil até encontrar palavras aí pra descrever esse jogo. O Corinthians não conseguiu jogar, não conseguiu repetir a boa atuação que teve no primeiro tempo no Maracanã. Muito pelo contrário, né? Até nos primeiros minutos ali, o Corinthians chegou com o Moscardo. Ameaçou ali uma bafa, uma pressão inicial. Mas, desde então, o América de lá da metade do primeiro tempo até o fim do jogo, praticamente, o América conseguiu se organizar. E ditou o ritmo aí do jogo. O Corinthians com muitas dificuldades. Praticamente todos os jogadores abaixo aí do que podem render. É difícil dar um destaque positivo hoje aqui. Então, é isso, rapaziada. Peço pra que todo mundo deixe o like, se inscreve no canal, comenta aí abaixo que vocês já saíram do jogo. Mas, realmente, uma noite amarga, azeda na Neokimica Arena. Próximo jogo tem Cuiabá fora de casa. Mas, é isso. Poderia ser pior. O Corinthians conseguiu o empate no último segundo, apagar das luzes. Então, vamos que vamos, rapaziada. Temporada ainda tem jogos importantes pela frente. Cara, mas é um sentimento bem amargo aí. Tudo que aconteceu aqui na Neokimica Arena. Fechou? Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.